Saúde sempre em primeiro lugar, claro, né? O que todo mundo pensa e o que todo mundo quer. Então presta atenção porque a gente está aqui na Brasmed, que é o centro médico da Golden Cross. Golden Cross, né? Você conhece, é um convênio classe A. Eles estão fazendo um plano chamado Plano Ameg, tá? Que tem várias vantagens. Por exemplo, você e sua família podem ter consultas imediatas, sem limite, com hora marcada em todas as especialidades. E mais, você se associa a Golden Cross, onde além dessas vantagens que eu te falei, você vai ter mais 20% de desconto nas 12 primeiras imensalidades. Olha que maravilha. Se você tem até 18 anos de idade, sabe quanto você vai pagar? 11.800 cruzeiros só. Fora a cidade, você tem vários outros planos, vários outros preços, mas tudo, olha, numa grande promoção que a Golden Cross está fazendo com o Shop Tour, validado, está dia 15 de dezembro. Se você não tem convênio, se você realmente prima pela sua saúde, ligue já. 2, 2, 3, 5, 5, 11, agora, até meia-noite ou no horário comercial. Fique muito atento porque se você se associar a este plano, você vai ganhar um brinde que já, já eu vou te mostrar. Agora, fique aí, fique muito ligado porque tem muito mais coisa da Golden Cross que eu vou te mostrar, hein? Fique com a gente.